Fique atento, porque a Rose vai mostrar todos os detalhes. Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Eu vejo que pinta rostinho. Pindi tudo um pouco. Que legal, né? Pessoal, não imagina que a pintura em tecido pode se transformar também. É grande, bastante. É tudo, que é em foto, né? Que são fotos que eu faço. Aí é reprodução dela mesma. É reprodução da própria foto. Então dá pra fazer de tudo no tecido. Não só em tela e madeira, como no tecido também. A gente consegue fazer. O pessoal adora pintura em tecido, viu, Rose? Pessoal, manda e-mail, eu quero mais pintura em tecido. Doutor, mostra as peças. Enquanto eles vão mostrando as peças aqui, o nosso câmera vai bem de perto pra gente tentar mostrar todos os detalhes, né, Rose? Aqui você vai trabalhar na toalha, né? Isso, aqui é um jogo de toalha que eu fiz, né? Aí eu vou ensinar, a peça já tá pronta de banho. E aqui eu fiz a proposta de rosto pra fazer um jogo. Um joguinho, né? O legal é que tem essa faixa, né? Que facilita também, né, Rose? Então aqui, Doutor, pra gente começar, eu trabalho com uma fita adesiva pra separar o tecidinho, que às vezes a peça já tá pronta, né? Da toalha da felpa, né? E aqui da onde a gente vai ser pintada, porque é uma faixa com bordas pra pintura, tá vendo? Então aqui eu coloco uma fita adesiva pra isolar aonde eu vou fazer a pintura da felpa da toalha, tá? Então pra começar, eu vou com o diluente, né? Eu trabalho com o diluente, sempre com o diluente, e o aquarela silk juntos. Você faz a mistura, né? Eu faço uma mistura. Aí o que eu faço? Eu coloco aquarela silk, a metade, coloco o diluente, a metade de aquarela silk, e venho com a tinta, que eu vou fazer de fundo aqui, que é o areia, tá? Vocês viram como é que é a mistura, né? O diluente, o aquarela silk, e depois com a tinta de tecido na cor areia. Aí pra areia, eu vou colocar a mesma quantidade do diluente. É pra fazer meio a meio. Aí eu venho e faço uma mistura. Pra fazer a cor de pele? Aqui é pra fazer o fundo da toalha. Parece a cor de pele, assim, né? Também dá pra fazer, viu, Doutor? Dá pra fazer. Só no caldo, fazer os bichinhos também dá. Aí depois de bem misturadinho, aí a gente vem e preenche todo o fundo. O movimento circular, ele facilita? Facilita, facilita muito. E o pincel, ele já é um pincel redondo, tá vendo? Ele não é um pincel chato, ele já facilita muito o trabalho. Aí preenche bem, não tem problema de passar aqui por cima, por quê? Tem a fita que tá isolando, tá vendo? Que é o limite, né? Em que você tem pra fazer esse trabalho. Isso, da faixa pra toalhada. Agora repare que ela vai, com movimentos circulares, preenchendo o fundo desse trabalho, dessa peça com pintura em tecido. Aí aqui já tá tudo prontinho, né? Vou dar adiantadinha. Aí o que eu vou fazer agora? O próximo passo são as folhas. Aí eu vou usar o verde oliva. Sempre tinta de tecido, né? Porque ela tá utilizando, claro, as tintas de tecido da Acrylex. Com cores pra vocês, tem lançamento, tem novidade. No site da Acrylex, sempre tem o passo a passo, pra que você conheça um pouco mais dos produtos, né? Das tintas. Olha aqui as tintas, vocês estão vendo aqui. Aí eu vou pegar um pincel, um pincel mais chato, tá vendo? Ele é de cerdas curtas. Vou aproveitar essa misturinha, vou no erva doce. Aqui já tem a mistura do aquarela com diluente. Que é o fundo, né? É, não tem problema de fazer a misturinha aqui, ó. Eu faço a mistura por quê, Doutor? Porque fica uma tinta mais fina pra trabalhar. Aí eu venho de um lado da folha. Em cima do risco, não é mesmo? Em cima do risco. E do outro. E deixo um centro aqui de um lado sem colocar a tinta clara. Certo? Essa parte que ficou sem a tinta, nós vamos no verde oliva. Agora não precisa mais da mistura. A gente vai trabalhar com o pincelzinho em pé. E vai mesclar no erva doce. Sempre a tinta ainda úmida de base. Não deixa secar pra poder conseguir mesclar direitinho. Aí depois da ponta, do outro lado, a gente trabalha de fora pra dentro. E vamos mesclar de novo. Agora um pouquinho do rústico. Vamos reforçar o centro dessa folha. e vamos iluminar com o branco. A gente lava o pincel. Todas as tintas são mescíveis entre si também, né? Sim. O que é legal também, né, Rosa? Que você pode criar a sua própria cor. Agora o branquinho. Um lado tá escuro. Do outro lado que a gente deixou aquela parte vai iluminar. Fazendo as nebulinhas das folhas. E desse outro lado aqui escuro, claro, escuro e desse lado aqui vai ser o claro. Certo? Aí com o pincel liner, pincel filete, a gente vai trabalhar com aquarela silva e a tinta verde oliva e rústico. Vem na aquarela e deixa ela bem diluidinha. Eu não aconselho a usar água, viu, Doutor? Porque às vezes ela abre e descorta O aquarela silva ele faz essa função, né? Isso, da água. De diluir, né? E vamos fazer o contorninho da folha. Olha, a gente percebe bem que com o contorno ele dá uma valorizada na peça, né? É assim. Porque como é bem clarinho a volta dele, então a gente tem que fazer sempre um contorninho, e com essa mesma misturinha a gente já vai fazendo os galhinhos que tem entre uma folha e outra, tá bom? A gente pode fazer a outra folha ou já pode passar para a roça também. Já tem que fazer entre a folhinha. Como o pessoal gosta da rosa, né? É o que mais pedem, viu, Otan? Sempre estão pedindo para ensinar a rosa. Não só em toalha e camiseta. Agora tem jogo de cama também que fica lindo, né? É o mesmo processo, né? Agora perceba que você coloca o pincel quase que todo ele na vertical, né? Sim. Totalmente na vertical o pincel. Onde ela segura? Bem quase na vinola, né? Porque se trabalhar assim, trabalhar assim fica mais difícil para você esfumaçar. Então ele em pezinho você consegue ter essa facilidade de trabalhar da ponta para o centro e do centro para a ponta. Ele fica bem em pé. Agora a gente vai trabalhar o branquinho e a gente vai passar para a nossa rosa, tá? 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 E aí agora a gente finaliza também com o filetinho dando acabamento nas folhas. Aí nós vamos passar para a rosa. Rosa. Todo mundo esperando a rosa em casa. Olha aí. Então agora a gente vai trabalhar primeiro o miolinho. Aí a gente vai usar um pincel um pouquinho maior reto também. Primeiro com a cor mais escura que é o vinho trabalhar o miolinho e vir com púrpura acima do vinho e esfumaçando. Aí reserva essa parte. Vou naquela misturinha de novo e vou fazer a volta da rosa. Seria o fundo, né? Não vou encostar, não vou chegar a cobrir todo o desenho. Vou deixar essa parte sem tinta aqui em cima. Vou vir aqui e nas pétalas também de fora para o centro. Usou essa misturinha também para o fundo. a mesma misturinha. Aí eu vou vir com o rosê que é uma cor nova da Acrilex. E esse espaço que eu deixei sem tinta agora eu vou cobrir e vou esfumaçar. vem com um pouquinho mais do púrpura e vou fazendo um degradê intercalando com o rosê. Vou escurecer um pouquinho mais sem cobrir o rosê também. Vou colocar um pouquinho do púrpura e deixando as pétalas de fora mais clarinhas mesmo. Aí você vai sempre com movimentos circulares esfumaçando, né? Sempre esfumaçando. Vai com o pincel só sujinho vem trabalhando. Volto com o pincel reto mais uma reforçadinha no miolo um pouquinho só de vinho. Aí nós vamos aos cortes. Aí vamos a mais um pincelzinho reto só que esse é um pouco mais macio. aí vamos começar em cima faz uma meia lua e vamos vir o branco das pontas pro centro. Eu pego a tinta toda no pincel e venho trabalhando de fora pra dentro. aí no miolinho a parte escura ao contrário a gente vai jogar o branquinho dando corte e esfumaçar. No meio no centro tem mais uns cortes pequenos fazendo mais pétalas. E agora a lateral. A lateral ela tem uma pra cá a gente trabalha o pincel na largura e sobe suave e esfumaça. Do outro lado Nossa que lindo que vai ficando hein Rose? Que perfeição né? Pegando forma são quatro na laterais aqui nas laterais são quatro pétalas e por último é essa grande aqui maior que a gente trabalha em V pra cá e a outra pra cá e depois esfumaça. Olha que detalhe que rosa hein Rose? Rose e rosa né? Aí a gente faz os cortezinhos menores e pra finalizar a gente tem o corte aqui na rosinha no meio depois que seca doutor é sempre bom pra reforçando um pouquinho do branco que eu meto tecido a tinta vai sumir um pouquinho quanto tem pra secar bem pra eu poder lavar ela normalmente né? 72 horas você pode lavar por um minutinho né? e depois passa o ferro não há necessidade de fixação com o ferro mas se quiser passar pra trabalhar por cima do trabalho mesmo? avesso no avesso sempre pelo avesso só pro pessoal entender por avesso do trabalho você passa o ferro mas pra garantir mesmo a aderência do tecido da tinta de tecido em cima do tecido mesmo sendo camiseta também é a mesma ideia sempre eu passo porque eu vejo que você trouxe camisetas não é pra fixação né? porque a tinta ela pega bem mas é pra trabalho só pra garantir né? segurar um pouco mais eu vejo que você trouxe aqui camisetas trouxe lindas peças queria agradecer mostrar o site da Acrylex onde vocês podem se visitar conhecer um pouco mais tem passo a passo também tem as sugestões Acrylex trazendo pra vocês tintas de excelente qualidade tinta de tecido campeã de venda em todo o Brasil aí o site é acrylex.com.br e passar o telefone também da Rose né? dá curso também tem apostilas dá tempo como é que tá hein Rose? eu trabalho com workshop nas lojas né? eu sou pelo Brasil todo a Acrylex vai te mandando passear e também trabalho contra projetos eu vendo projetos particulares mesmo faço a peça e eu vendo o projeto próprio aí pode te ligar né? tá aí aparecendo o telefone aí quem quiser falar com ela adorei aqui as peças dela como é que é? como é que é meninos? ó daqui a pouco tem Ana Cosentino